Comandante Penitelli, município de Rio Russo, negociantes obrigatórios têm que preparar bem o sabão, onde facilita compradores, o enjira sai notama, facilíman, onde gala prevenção, basurta o Covid-19. Comandante Penitelli, município de superintendentes, Jorge Monteiro, atentem. Cumprimento-se cidadão Cira Barriga, se está de emergência, nem o estado aplica, importante até mesmo para a prevenção do Covid-19, sendo duracensia. Para negociantes Cira, negociantes Cira, hud, 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 da luma, ita colhia hó, ita negociantes Cira, é mercado que é a parte, os banei, os a pessoa sabe, mas que é banei, mas nela, os ita colhia, os banei ou os ne, os banei, os banei ou os ne, os banei ou 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 os o privilégio da Segura. Além da NEP, a Rússia de Trânsito continua a halar o checkpoint para o transporte público onde foi a noite para fazer o Siracatac. Quando a viagem tem que usar máscara não garantir o distanciamento físico. Tem que ser cuidado com a situação de irakne. Também a situação de irakne é feita em geral para a saúde, economia e segurança não podemos ir também a defesa da saúde. Enquanto a ter observação, tem que irakne antes de equipar gestão Covid-19 em termina o mercado. A IAB não torneira não irá montar. O que o município é Leu? Tomei Fernandes, RTT Ali.